Oi gente, boa tarde, tudo bem? Bom, com vocês que acompanharam mais cedo, tivemos o encontro de Páscoa, né? Com a presença das meninas se apresentando E na apresentação rolou um sorteio no qual as duas foram contempladas, Sarah e Sofia E agora estamos indo na praia fotografar com o Tom Paparazzi E o que elas ganharam, Karen? Um ensaio fotográfico E o que você achou, assim, dessa atitude do Tom Paparazzi De vir hoje, pleno domingão, né? Deixando bem especificado, né? Você conseguiu essa proeza da gente estar vindo e nos ajudar aqui Então, quero agradecer ao Tom por ter aceitado o convite E vindo apoiar esse projeto E também ter nos ajudado doando o ensaio fotográfico para as meninas E como é que faz, assim, para outras meninas que estão vendo o vídeo Que é participar do projeto aqui da Amasis? Como é que é? Amasis Amasis Mãos que acolhem Aqui em Jacareí, como é que faz? É, Nova Almeida Quem procura... É, Nova Almeida, desculpa É, Nova Almeida, procura a Claudete, né? Para poder fazer a descrição, é totalmente gratuito E além do... de modelo, curso de modelo que você está dando aqui O que mais o projeto está oferecendo para as crianças moradoras? Vamos chamar a colega aqui para falar aqui com a gente? A Claudete vai vir agora falar um pouquinho sobre o projeto E o que você pode dizer dessas duas alunas aí que foi sorteada, né? Foi um sorteio entre mais de 15 crianças, não é isso? É, foi um sorteio no qual elas foram contempladas, né? Agora elas vão mostrar um pouquinho o que elas aprenderam sobre a aula de fotografia E quem é essa pessoa que está chegando aí do seu lado? É a Claudete, é a diretora do projeto Claudete, fala para eles aqui como é que funciona o projeto As crianças que moram aqui na região, como é que passam a participar? Olha só, o projeto ele é totalmente gratuito Temos aula de capoeira, reforço escolar Agora temos a passarela para todos E também temos a artesanato E se a mãe quer colocar a criança, ela liga para algum número ou te procura? Pode ligar para o 999-23-2726 Repete aqui que elas não escutaram direito 999-27 Ô, minto, voltando Voltando 999-23-2726 Fica aqui em Nova Almeida Nova Almeida Aqui no Praia Mar E como é que funciona? Quais os dias? A capoeira é terça-feira A aula de alfabetização e reforço escolar é no sábado de manhã Passarela para todos à tarde, no sábado à tarde E o artesanato é a vareia, que é 12.33 Uma segunda sim, uma segunda não, uma terça sim, uma terça não e assim vai E alguma empresa, alguém quiser ajudar o projeto, como é que faz? Olha, temos o CIPJ do projeto, temos o PIX do projeto Quem quiser ajudar, pode, né? Procurar você, né? Procurar me procurar Aqui na Rua Mantena, número 685 E dá sua contribuição, porque é por uma boa causa E hoje aqui, o que que teve aqui, nos vídeos que eu já mostrei aqui? O que que teve aqui hoje? Conta pra eles Hoje foi a festinha da Páscoa, com um belo café da manhã Me parece que elas ganharam o ovo de Páscoa também É, ganharam o ovo de Páscoa na Cacau Show Cacau Show? Cacau Show Não é pra qualquer uma, né? Justamente Tivemos o privilégio de ser contempladas pela Cacau Show Para essas crianças aqui, que foram mais de 30 crianças Receberam Um total de 40, quase 50 crianças Que bom E vão perguntar pra elas, né? O que que elas acharam do ovo da Cacau Show É, aqui está a Sofia Se eu não me engano E aqui, Sara Sofia, aí, o que que você achou? Maravilhoso Maravilhoso E você, o que que você achou? Muito legal Não, o ovo de Páscoa, tava gostoso? Tava gostoso Gostoso? Da Cacau Show, né? Tem que ser, né? Quero, os seus agradecimentos aí Algumas pessoas, ou você quer? Quero agradecer a professora de maquiagem Que veio nos atender Conheceu no tal Estarmos, teremos aula com ela Quero ser o fotógrafo, né? Que deixou de atender os pessoal Daí, Santa Maria de Tibar Pra estar aqui com a gente A Claudete E os colegas também que viram Se ajudar hoje E a minha irmã também, Lorena E você, Claudete Quais os seus agradecimentos aí? Bem, agradecer a todos que participaram Que contribuíram de alguma forma Para que o evento de hoje acontecesse A toda a minha equipe Que trabalhou com muito empenho Muito carinho Inclusive... São várias mãos, né? Várias mãos ajudando Várias mãos ajudando Inclusive essas crianças aqui amanhã Vai ter uma festa de teatro pra eles Que foram convidadas Para participar do Teatro Escola E vão participar, né? Conosco Isso Que bom Então tem o prazer de conhecer um teatro De verdade Então vamos dar aquele tchauzinho Tchau 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 Tchau